Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Rosa e estamos aqui para mais um vídeo, é... Por que gente? Porque hoje vai ser um vídeo muito legal, vai ser um vídeo de desafio E o João Pedro tá bem empolgado, né? Ele que teve essa ideia faz tempo, gente, faz mais de um mês que ele tá Mamãe, vamos fazer um vídeo eu te maquiando, mamãe, eu sempre enrolando Então, nós vamos fazer, aproveitar Será que é o time do João que vai ganhar? Ou será que é o time da Duda? Sabe quem vai vencer, filho? Quem vai fazer a melhor maquiagem da mãe vai ser o vencedor Então, pessoal, eles vão comentar aqui embaixo depois o que eles acharam que fez a melhor maquiagem Então é isso, gente, já deixam muitos likes, muitos likes, porque eu mereço que vocês deixem bastante Se inscreva no canal, se vocês ainda não é inscrito, se inscreva, tem vídeo toda semana pra você estar acompanhando a gente aqui Então é isso, bora pro vídeo Peraí, ó, encosta Peraí, é tão Peraí, a tua perta e encosta na mãe assim, ó Vai Vai Nossa, viu? Tá empurrando Bem pouquinho, peraí, ó, não tem que encostar Não tem que encostar Não tem que encostar Não tem que encostar Põe no meu dedo Hum, hum, tá ficando legal Como é legal matar a mamãe Ai, gente Vai com um soquinho Eu sei palco Eu sou assim Aqui na testa Eu sou eu Duda, parece neve Parece neve Parece neve Tá, vai, certinho, me deixa bonita Vai me deixar parecida com quem? Tenho que te mostrar pra te parecer a banca de nele, entendeu? Então eu tenho que pintar teu rosto todo assim, ó Tu quer me deixar igual a branca de nele? Sim, ela pode fazer, gente Toma cuidado para não estar, ela tá punjando Minha amiga, minha amiga tá com o pó Tá com o pó Vai ficar igual ao cindelero Muito bom Ele tá passando iluminador no meu rosto todo Pra mim ficar igual a branca de neve Ô mãe, a tua, a tua, agora aqui na peça, né É pra tua cara ficar mais parecida com a cor diferente da cara dela Porque ela não tem a mesma cor que nós É, daí tu tá me deixando branca É Ó mãe, terminei Tá, daí agora você passa Tá Desse lado aqui Já Passa Deixa aqui, deixa aqui, ó Pra mim não passar Agora ele vai usar a paleta Eu vou usar, eu vou usar o preto, mãe Mostra ali a cor que você vai usar na mãe Eu vou usar o preto, gente Ah mãe, tá borrando, borrou Borrou um pouco mais do tempo Borrou um pouco? Sim, agora pode abrir Eu vou pintar de, eu vou pintar de, eu vou pintar agora sabe de que? Não, branco não, branco não, escolhe outra cor Azul? Pode ser Vai parecer igual o céu Que é, a Duda tá vindo de nóia Ui, tá, tá ficando igual a cindelera no olho Olha os olhos É, é Ficou um pouco bonito? Ficou Vou pintar de rosa, que é a tua cor favorita Ele escolheu essa cor aqui, ó Olha, o olho tá ficando bonito, mãe Tá, tô bem linda Esse foi o batom que o João Pedro escolheu Passa bem certinho Vai, da senhora Assim? Assim lá Vai Sim? É? É Olha ali Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo o quê? De eu te maquiar, mãe Por quê? Eu tô muito linda, olha É, mas Olha, gente O que vocês acharam da maquiagem do João Pedro? Eu tô bonita com essa maquiagem? Fecha Abre os olhos, mãe Porque eu vou passar aqui, ó Um pouco Aqui, ó Tô melhor de pretinho Tá Pra ficar mais bonito Tá Então, mãe Olha ali pra que veio Parece que eu levei uma porrada no olho direito Sabe que eu levei uma porrada, gente? Não, mãe Foi eu que pentei aqui, mãe Não, acho que eu levei uma porrada aqui e eu não vi Será que eu levei uma porrada? Não, mãe É que eu fiquei É o que eu fiz assim pra ficar mais bonito Tá Aqui, mãe Fecha os olhos Fecha Não pode espiar, mãe Se não pega no teu olho Fiquei bonita Acho que tá Gostou? Gostou da maquiagem Deixa eu ver O que você achou? Você achou que eu tô bonita? Dá pra mim sair assim? Que todo mundo vai dizer que eu tô bem linda? Acho que sim Tu acha? Ou tem certeza? Fecha os olhos, mãe Porque eu vou fazer aqui, ó Um pontinho de maquiagem Espaça mais aqui Tinta Agora fecha os olhos Ele vai usar Um desses batons aqui, ó Ele quer usar Eu acho que assim já tava bom Usava mais batons Tá, então vai Ó, eu vou escolher Tá, escolhe Tu quer mal, isso? Ah, é você que escolhe Ele escolheu a cor mais forte Um bordô pra combinar com o batom da boca Como? Mostra ali pro pessoal como é que tem que fazer Olha pra mãe Isso aqui Vai ficar um arraso Ah, não, borrei Não tem bobeio, mãe Porque aí A boca a gente tira Quando eu acabar Eu vou fazer aqui outro borrão, mãe Pra ficar Porque aí Porque Porque Uou Que linda que eu estou, gente Eu tô muito bonita Gente, só falta agora eu trocar o look E ir pra uma festa de Halloween Pra arrasar com essa máquina Que eu já fiz Ó, mãe Eu tive uma ideia A gente pode apagar Todas as luzes E isso pode trocar Sabe? Porque é a vontade de um homem de fazer em mim E na Duda Da Mickey Pra fingir que a Duda e eu Tá pra ficar em uma festa de Halloween Ai, corta, corta Gente, agora eu vou lá tirar essa maquiagem Porque agora é a vez da Duda me maquiar Ai, agora eu já lavei meu rosto, né? E quem vai maquiar agora, mamãe? Eu Eu Duda 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 Vai, filha Força Peraí que a mãe ajuda Pega mais assim, filha Assim, vai Tá na testa Na testa Ah, tá E é o queixo Vai, no outro lado Agora, o pó É, o pó É Aqui Ó, daí você faz assim Passa na mãe Não, mãe E aí, mãe Vai? Agora Assim, ó Peraí Vai, passa na mamãe Deu? Deu? A sombra Que cor você vai escolher? Rosa Rosa? Sim Tá, cadê o pincel? Aqui, ó Mãe Mãe Tá, agora a Ju Tá, agora a Ju Tá, agora a Ju Dê, mãe Dê, mãe Não, pode passar mais? Tá Mãe Quero copo Dê, mãe Agora nesse olho Nesse olho Tá Dê, mãe Olha Dê, mãe Preto? Sim Tá Aqui Dê, mãe Dê, mãe Agora que cor? Quero Um Caco Branco Branco? Sim Tá Caco Oxe Deu, mãe Deu? Deu Hum Ai, que bonita Que a mamãe tá ficando Peraí Agora Passa o blush Passa o blush Que cor você quer Pra passar o blush Na mãe? Rosa? Marrom? Beige? Ou esse aqui? Qual desses aqui? Rosa Rosa Beige? Não, não vim? Não, é o chão Rosa? Ó, a Duda também escolheu o blush rosa Ó, aqui É? Daí você passa assim na mamãe, ó No rosto Tá Vai, passa aqui, ó Tá Daí agora nesse ralado aqui também Ó Tá Tá, mãe Valeu? Sim Não é o dedo Tá Agora o que você vai passar na mamãe? Agora É É Tá, então passa Agora ela vai passar o delineador Tá Vai Aqui Vai Fecha Fecha o olho? Sim Deu, mãe Deu? Agora no outro olho Deu, mãe Deu? Sim Tá, então agora Ó Agora ela vai passar esse Tá Agora Agora ela vai passar o rímel Esse? No nosso, nos cílios Aqui nos cílios Minha mãe No outro olho aqui não Minha mãe Deu? Sim Tá Daí agora Você vai passar o batom Que batom você vai escolher pra passar na mamãe? Esse Esse aí? É Tá Tá, passa Ó Ela escolheu esse batom Ai, que linda que eu fiquei Ah, você esqueceu do lápis e sobrancelha Aqui Na sobrancelha aqui, ó Deu? Sim Fiquei bonita? Sim Vamos ver Peraí Peraí Vamos ver se a mãe ficou bonita Hum, que linda que eu fiquei Gente, eu tô muito linda Olha como eu tô linda O que é que eu quero passar na mamãe agora? Hum, isso aí você já passou Hum, agora Quer passar mais maquiagem em mim? Sim Tá, então tá Cadê? Aqui Aqui Ela vai passar mais maquiagem em mim, gente Ela não se contentou Ela achou que ficou muito fraquinha Então Ela, como ela achou que ficou muito fraquinha Ela resolveu passar mais Deu, mãe? Deu? Sim Agora eu vou ver Agora eu vou ver o espelho, gente Hum, olha o espelhinho Hum Não, mãe, deu Estranho que eu fiquei Que mais, mãe? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? A impressão é que esse lado tá mais inchado Ai, a maquiagem Que mais? Que mais? Como é que pode, né? Eu tava me olhando, gente Como ela passou blush aqui, ó Bem aqui E aqui ela passou A sensação que esse rosto aqui tá mais bichichudo do que esse Que esse ficou mais magrinho E esse ficou... Olha, gente Que estranho Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Não se esqueça de comentar aqui embaixo Quem fez a melhor maquiagem Foi a Duda? Ou foi o João? Comentem aqui embaixo Quem fez a melhor maquiagem Tchau Beijo